Vamos seguindo aqui, eu já falei do aquecimento. Item 13 é um item que eu gosto demais da apostila, do meu curso, de uma forma geral. É o item que eu falo sobre a confiança. Como assim confiança? Que confiança tem a ver com reflexologia, Roberto? Confiança é tudo. Se você busca ser um reflexo ou terapeuta, cuidar do seu cliente, tanto da parte física quanto da parte emocional, você precisa trabalhar com foco na confiança. Mas o que é isso? Você precisa ter o seu cliente plenamente confiante em você. Quando o seu cliente estiver plenamente confiante em tudo aquilo que você vai falando, transmitindo para ele, ele vai se sentindo seguro em suas mãos, seguro no tratamento. E isso é demais de importante. Por quê? Porque aí ele começa a se desarmar de pensamentos ou bloqueios mentais. De repente ele começa a falar algo a mais para você. E esse algo a mais que ele fala para você, que é muito importante para ele, isso é ferramenta para você trazer para o pé. E aí E aí